Eu acho que eu já sei por que você é alguém Eu tenho que encontrar um outro amor Eu vou me derrubou o teu caminho Eu tenho as coisas que sempre vão me apagar Responsável que eu sou de mim Vamos abrir essa roda aí! Vamos lá Rio de Janeiro! Abre essa roda aí carai! Aí! Vocês já sabem, vocês já conhecem toda essa história São 20 anos, meu irmão, que a gente vem nessa cidade maravilhosa E vocês estão aqui botando o Passo D, velho! Quem é do raimo dos ar faz barulho? Vamos embora então! Caralho! Vim pra mim a mão! Tchã! Macho de um pedro de esmaios É a vida e a vida e a vida e a vida Eu vivo aqui caixando nos meus corpos Imagina bem que contra vocês são Quanto macho de motivo agora eu sei Mas me lembro do que eu sou para o pior A forma que eu sou para o pior Quanto macho de motivo agora eu sei Mexional e não me pare calvar Ex把ta que eu sei Jato! Ex把ta que eu sei Eu vou me separar Ex把ta que eu sei E eu vou me separar 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 Boa! Boa!